O que é o Cruzeiro do Cruzeiro do Cruzeiro? O Cruzeiro do 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 Cruze Os melhores momentos desse primeiro mês à borda do Blois de France. Estamos à borda do Blois de France, no meu primeiro cruzeiro à Fernanda de Noronha. Os ossos estão desembarcando agora. Já dá para ver a bela paisagem do arquipélago daqui. Estão um pouco nublados hoje, mas a vista é muito bonita. Essa é a minha primeira viagem à Fernanda de Noronha à borda do Blois de France. Desembarquei em Fernanda de Noronha no Blois de France pela primeira vez. Já deu para perceber que o lugar aqui é muito bonito, muito rico em vida animal. Aquelas montanhas rochosas ali são muito lindas. Essa é a praia de desembarque para quem vem do navio cruzeiro, do Blois de France. É o Blois de France! É o Blois de France! É o Blois de France! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nesse momento estou na minha cabine, estamos no trajeto Fortaleza Natal, aparentemente o comandante está doido para chegar logo, porque está chutado o navio, dá para ver as ondas também estão um pouco agitadas e bate diretamente aqui na escotida da minha cabine, chega a escurecer aqui a cabine. Saímos agora do navio, saímos do Blo de France, estamos dirigindo ao terminal de passageiros aqui, estamos dirigindo agora ao terminal de desembarco, oi Camila, para passear um pouquinho agora no Recife, oi Camila, oi Camila, oi Camila, oi Camila, oi Camila. Música 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 Música